Redução da exposição. Dicas para lidar com as alergias mais comuns. Sim, os alérgenos estão por todo o lado. Podem ir e vir com as estações ou podem ficar o ano todo. Podem ser transportados pelo seu melhor amigo peludo ou ingeridos quando um alimento contém alérgenos escondidos, como um pão com derivados de soja ou legumes misturados na farinha. Eles podem flutuar ao vento ou se esconder em seu porão com aquelas decorações de Natal empoeiradas. Estão em salas de aula, escritórios, na sua cama. Na verdade, centenas de substâncias comuns podem causar ou desencadear uma reação alérgica. Então, se estamos constantemente cercados por alérgenos, é realmente possível evitá-los? Tecnicamente, não. Ninguém pode se proteger completamente de alérgenos. Ou, pelo menos, ninguém inventou uma bolha mágica para isso ainda. Mas pode ser possível lidar com a exposição e reduzir o suficiente para se evitar atingir o limiar de sintomas. O ponto em que se começa a sentir sintomas. É por isso que é importante descobrir quais alérgenos podem estar causando sintomas. Os testes são uma ótima maneira de começar. Existem algumas opções de testes disponíveis, Mas uma em particular, o exame de sangue para a IgE específica, Usa uma única amostra de sangue para descobrir sensibilização potencial a alérgenos. Assim que a pessoa sabe, com certeza se é alérgica. E aqui, está na hora de montar um plano de redução da exposição. Um plano de redução da exposição ajudará você a minimizar sua exposição a alérgenos, Sem mudar completamente seu estilo de vida. E nós usamos o termo plano, porque o percurso não tem que ser muito complicado. Ou exigir que uma pessoa com alergias mude completamente seu estilo de vida. Para ter uma ideia do que pode ser feito para reduzir a exposição a certos alérgenos, veja essas dicas. Vamos primeiro dar uma olhada nas alergias ambientais. As alergias ambientais são uma resposta imunológica do corpo para desencadeantes que você encontra em seu ambiente Ou inala durante suas atividades diárias. Alguns alérgenos ambientais comuns incluem ácaros de poeira, pólen e pelos de animais. Para reduzir a exposição a ácaros, use capas anti-ácaros em colchões e travesseiros. E lave roupa de cama em água quente frequentemente. Para pólen, certifique-se de remover os sapatos antes de entrar em sua casa. E colocar suas roupas para lavar e vestir outra coisa. Você também pode tomar banho à noite para remover qualquer pólen, seu corpo e cabelo antes de ir para a cama. Para o pelo de animais de estimação, mantenha os animais fora do quarto. E passe o aspirador de pó regularmente. Se você tocar um animal, não se esqueça de lavar as mãos. Além das alergias ambientais, existem alergias alimentares. Você sabia que existem mais de 170 alimentos que podem causar uma reação alérgica? Uma alergia alimentar é uma reação do sistema imunológico, que ocorre logo após comer um determinado alimento. Ou mesmo apenas um pequeno vestígio do alimento causador de alergia. Uma pessoa com uma alergia alimentar conhecida pode reduzir sua exposição a esses alérgenos. E as chances de uma reação ao ler cuidadosamente os rótulos dos alimentos. Fale com o médico sobre as opções de teste para confirmar se um alimento em sua forma cozida ou assada pode ser tolerado. Planeje as refeições e lanches antes de sair de casa. Crie um plano de ação caso ocorra uma reação. E em alguns casos, como para uma criança, use uma pulseira de identificação médica. Veja que a qualidade de vida de uma pessoa não precisa mudar completamente. E ela não precisa evitar fazer o que ama. Como passear ao ar livre ou ser voluntário num abrigo para animais. Saber exatamente a que uma pessoa é alérgica. Tomar as medidas necessárias para evitar a exposição a esses alérgenos. E ficar abaixo do limiar dos sintomas pode oferecer alívio e ajudar as pessoas a continuar vivendo a vida da melhor forma. Para obter mais informações sobre como reduzir a exposição a alérgenos, visite alergensider.com e pergunte ao seu médico sobre exames de sangue para a IgE específica.